Olá sejam bem-vindos ao canal Robolizando. Antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Com o uso de técnicas modernas, uma dupla de arqueólogas reexaminou uma enigmática múmia egípcia descoberta há 90 anos. Confira as novas descobertas. Duas pesquisadoras do Cairo, no Egito, conseguiram desvendar os mistérios de uma curiosa múmia de 3,5 mil anos utilizando novas técnicas de análise por imagem. Apelidada de, mulher que grita, devido a sua expressão fossilizada com a boca aberta, como se estivesse eternamente gritando, a múmia foi objeto de um estudo cujos resultados foram publicados recentemente na Frontiers in Medicine. A múmia foi originalmente descoberta em 1935, durante uma expedição liderada pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, Met, em Deir al-Bahari, na antiga cidade de Tebas. Os arqueólogos encontraram o túmulo de Semud, arquiteto de obras reais e suposto amante da rainha faraota Shepsut, de 1479 a 1458 a.C. Abaixo do túmulo de Semud, havia câmaras funerárias separadas para sua mãe, Retnofer, e outros parentes não identificados, incluindo a mulher que grita, descrita como uma idosa com uma peruca preta e dois anéis de escaravelho em prata e ouro. Até 1998, a múmia foi mantida na Escola de Medicina Karawaine, no Cairo, onde pesquisadores estudaram muitas múmias reais, incluindo a do faraoto Tancamon, durante as décadas de 1920 e 1930. Posteriormente, ela foi transferida para o Museu Egípcio do Cairo a pedido do Ministério de Antiguidades. Desde 1935, o caixão e os anéis da múmia estavam expostos no Met. No novo estudo, as arqueólogas Sahar Saleh e Samy Elmergani utilizaram tomografias computadorizadas para dissecar virtualmente a múmia, estimar sua idade, identificar doenças e avaliar seu estado de preservação. Técnicas como microscopia eletrônica de varredura, MEV, espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, FTIR, e análise de difração de raios X, DRX, também foram usadas para identificar os materiais de embalsamamento. Os exames revelaram que a múmia estava bem preservada, mesmo após 3,5 mil anos de seu enterro. A investigação mostrou a múmia desembrulhada, deitada de costas, com as pernas estendidas e as mãos cruzadas sobre a virilha. A mulher estava sem vários dentes, provavelmente perdidos antes de sua morte, como indicado pela reabsorção óssea, e os dentes restantes estavam desgastados. É possível que esses dentes tenham sido extraídos. A odontologia teve origem no Antigo Egito, com esse sendo o primeiro médico e dentista registrado no mundo, explicou Salem. A mulher que grita, tinha 1,54 metros de altura. A partir da morfologia da articulação entre os ossos pélvicos, que se suaviza com a idade, as imagens permitiram estimar sua idade em cerca de 48 anos. Ela também sofria de artrite leve na coluna, como evidenciado por esporões ósseos nas vértebras. Salem não encontrou incisão de embalsamamento, o que é consistente com a descoberta de que o cérebro, diafragma, coração, pulmões, fígado, baço, rins e intestino ainda estavam presentes na mulher. Isso foi uma surpresa, dado que o método clássico de mumificação incluía a remoção de todos os órgãos, exceto o coração. A análise iftir da pele revelou que o embalsamamento foi realizado com zimbro e olíbano, materiais caros que não eram encontrados no Egito Antigo, sugerindo que foram importados do Mediterrâneo Oriental, África Oriental ou Sul da Arábia. Além disso, seu cabelo natural havia sido tingido com rena e zimbro, enquanto sua longa peruca, feita de fibras de tamareira, foi tratada com cristais de quartzo, magnetita e albita, possivelmente para endurecer as mechas e dar-lhes a cor preta, preferida pelos egípcios por simbolizar a juventude. Era comum que múmias fossem adornadas dessa forma. Essas descobertas não apenas apoiam as teorias sobre o comércio antigo de materiais de embalsamamento no Egito, mas também contradizem a crença de que a falha em remover os órgãos internos implicava em uma mumificação de má qualidade, apontou Salen. Mesmo com todos os órgãos intactos, o embalsamamento com materiais de alta qualidade, importados e caros, contribuiu para a excelente preservação da múmia. A raridade dos materiais utilizados em seu embalsamamento exclui a possibilidade de um processo de mumificação negligente. Muito provavelmente, a boca da múmia não foi deixada aberta por descuido dos embalsamadores. Sua expressão facial pode ser interpretada como um espasmo cadavérico, sugerindo que a mulher morreu em agonia ou dor extrema, hipotetizou Salen. Espasmos cadavéricos são uma forma rara de enligecimento muscular, geralmente associados a mortes violentas sob condições físicas extremas e emoções intensas. A mulher que grita é uma verdadeira cápsula do tempo, concluiu a especialista. Embora as causas exatas de sua morte ainda não tenham sido identificadas, estudos futuros poderão ajudar a esclarecer esse mistério. Se gostou do vídeo deixe seu comentário. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho